E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, estou gravando um simples vídeo aqui para vocês, para dar uma explicação para vocês Aqui nós estamos no Riacho dos Porcos, pessoal Riacho dos Porcos, esse riacho é nascido na cidade de Jardim Passa na cidade de Jatir, na cidade de Brejo Santo E desce de lá para cá Descendo de lá para cá E chegando aqui, aqui nós estamos no município de Milagres Aqui está indo sentido a barragem, perdão, está indo sentido o rio Salgado Como vocês podem ver aqui, aqui nós estamos sobre a ponte do Riacho dos Porcos, município de Milagres Estou mostrando aqui para vocês E estou aqui do lado, esse sentido aqui é o sentido do rio Salgado Aí estou em cima da ponte aqui Vou passar ali para o outro lado Para eu mostrar o sentido Que ele vem da cidade de Brejo Santo Vou mostrar aqui para vocês Passar aqui para o outro lado Aqui pessoal, ele vem aqui desse sentido Da cidade de Brejo Santo A largura dele aqui é um rio muito grande Como esse rio nasce na cidade de Jardim Aí passa a cidade de Jatir Brejo Santo Passa aqui em Milagres E daqui ele deságua no rio Salgado Então vocês podem ver aqui Ali no fundo da imagem Fica a cidade de Milagres Para você que não conhece aqui E essa ponte aqui fica a ponte sobre o Riacho dos Porcos Município de Milagres Quero agradecer a Deus mais uma vez Por me dar essa oportunidade de estar gravando esse vídeo para vocês Quero agradecer a todos vocês Inscritos do nosso canal Que Deus abençoe a cada um de vocês Hoje Segunda-feira 22 de março do ano de 2021 Agora são as 17 horas e 16 minutos Vocês podem conferir aí nas imagens Estou gravando essas imagens hoje pessoal Com outro telefone O áudio vai ficar um pouco diferente Também porque eu estou sem o fone Muitos veículos Passando aqui no momento E deixar um lembrete aí para vocês pessoal Que eu comecei mais uma jornada Comecei um novo serviço E dependendo da chuva A gente não sabe por quanto tempo vai durar Porque serviço da construção civil Como vocês sabem Chovendo fica ruim de trabalhar Hoje eu iniciei esse serviço Graças a Deus Portanto Quero deixar um lembrete aí para vocês Durante a semana Os vídeos vai ser menos Um pouco Porque estou nesse outro serviço Aqui na cidade de Milagres Aí não tem como eu estar Frequentando as barragens Para levar atualizações para vocês Mas na hora que der um tempinho Eu estou indo às barragens E gravar novos vídeos Para levar para vocês Aí como eu estou trabalhando aqui próximo Desse local aqui Passei por aqui Para registrar Essas imagens do Riacho dos Pós Para mostrar para vocês Esse sentido aqui É o sentido que vem da cidade de Brejo Santo Umas pasagens bem bonitas aqui Pessoal Como vocês Estão vendo aí E vou passar ali Para o outro lado novamente Para eu seguir viagem Aqui é a BR-116 Como vocês estão vendo aí Muito movimento de carro Muito movimento de carro Muita gente Muito caminhada E eu vou passar para o outro lado ali E finalizo o vídeo lá para vocês Mas vocês ficam observando aí Nas imagens As carretonas passando aí Aponta a balança todinha pessoal Outro Vem subindo aí Outro Mais uma passando aqui A gente chega e treme Chega e balança aí As carretonas passam pesadas mesmo Vou passar para o outro lado aqui Rapidinho Muito caminhão passando aí E aqui pessoal É o sentido que vai Rio Salgado Aqui o sentido Na cidade de Brejo Santo É onde eu vou Seguir viagem agora Se Deus quiser E vou terminando Esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Para a gente E vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser